A Fiat acaba de lançar o esperado Argo e o principal objetivo é retomar a liderança do mercado brasileiro que foi dela durante muito tempo. Selma Moraes acompanhou o lançamento. Perder a liderança do segmento dos Reds era uma coisa que não estava nos planos da Fiat. Mas isso aconteceu já tem mais de três anos. E claro, ela não podia ficar parada. E aí, qual foi a saída da Fiat? Argo! Esse é o modelo que a Fiat agora coloca no mercado para brigar de frente com o Onix, HB20 e K. Porque ela quer retomar a sua posição de liderança. Coisa que ela ocupou durante um bom tempo. E o carro nós acabamos de testar. Esse modelo, motor 1.8, HGT, modelo esportivo. Mas são três modelos, com três motorizações e sete versões. Motorização 1.0, 1.3 e 1.8. E você vai acompanhar tudo aqui no programa Bahia Motor. Se tem uma coisa que incomodava a Fiat, era perder a liderança de mercado. E isso aconteceu nos últimos três anos. Então, o que aconteceu agora? Ela foi buscar uma receita. E essa receita tem nome. Argo. Realmente, Argo é o remédio certo para recuperar essa liderança, Adriano Rezende? Sim. Com certeza, o fato de nós, nessa segmentação, que sempre foi muito tradicional para a gente, muito forte para a gente, a gente ter perdido a liderança. A gente sabe que nos últimos anos, concorrentes, duas concorrentes de peso, assumiram realmente esse papel de protagonista. Eu não diria que incomodava, mas nos deixava instigados a realmente buscar uma solução. E o Argo, com certeza, ele é o produto que vem para entregar essa solução. Nós temos um produto que ele entra em termos de conteúdo, em termos de design, em termos de tecnologia, para brigar com um protagonista e igual gente grande. São três modelos e sete versões, com três motorizações. Vamos começar por aí? Três modelos. Eu tenho a Drive, eu tenho a Precision e tenho a HGT. Quando eu tenho a Drive, eu tenho ela com o motor 1.0 Firefly, três cilindros, que já é um sinônimo para nós hoje, um orgulho no mercado, em termos de economia. Na sequência, eu tenho a Drive 1.3, que é um motor Firefly de quatro cilindros. A mesma coisa, é para quem quer um pouco mais de potência, mas não abre mão da economia, que ele também é uma referência no mercado. Temos a Drive 1.3 com câmbio GSR, que é o nosso câmbio automatizado, completamente evoluído, em parceria com a Manigat Marelli. Na sequência, vem as versões 1.8, já com o motor atualizado, o .8 Vs, com 139 cavalos. Eu tenho a Precision, ela com o motor com câmbio mecânico e câmbio automático, 1.8, que é um carro que tem um aspecto estético mais ligado em cima de sofisticação, um carro mais refinado. Quando nós vamos para a HGT, ele é um carro que tem um apelo estético esportivo. É quem está atrás da gente aqui, esse azul portofino, que é o nome da cor. É um carro para quem quer um carro, para quem quer um modelo, com um pouco mais de esmero no sentido de design estético, esportividade, detalhes em vermelho, painel em vermelho, para quem quer um carro que tem essa pegada. E dois pontos importantíssimos, segurança e economia de combustível. E vocês atacaram bem esses dois pontos. Então, quando nós pegamos e olhamos em termos de 1.0, nós temos o melhor torque. E não temos a melhor potência nominal. E não é problema nenhum, porque o nosso torque é melhor que todo mundo e o melhor de tudo. Ele é um torque entregue 90% em 2.000 RPM. Esse cliente, 80% dele usa o carro, usa o urbano. Então, ele precisa ter potência em baixa rotação. 1.3, aí não tem para ninguém. Nós temos melhor torque, temos melhor potência, temos melhor curva de torque e temos melhor consumo de cidade e muito bem em termos de estrada. Quando eu vou para o motor 1.8, a gente tem a melhor potência, sem sombra de dúvida. Em consumo, a gente perde para um concorrente nosso 1.6, mas perde por, é aquela história, perde de acordo com as orientações de PBEV, que é uma referência oficial. Mas se a Selma dirigir de um jeito e o Adriano de outro, talvez mude a história. Porque a diferença em consumo é de 0,3. Segurança, isso é um ponto fortíssimo para nós. Tanto em passiva quanto ativa. Temos segurança passiva, esse carro pode ter sidebags, como opcional. Ele tem um reforço estrutural muito forte, com regiões que são regiões mais delicadas em termos de deformação, que trazem para o consumidor a condição de saber que o carro dele tem uma proteção, uma célula muito forte de proteção dele. Além de todos os outros conteúdos de segurança ativa de condução do carro. As versões GSR automáticas tem controle de tração, tem controle de estabilidade, tem Hill Holder, tem o TCC, que é muito interessante, que é um conteúdo que faz uma distribuição em aceleração, em curva. Ele equaliza e faz a distribuição de torque entre as rodas em curva, para que você tenha controle mais ainda do produto e mais ainda do veículo, e ser disponível nas versões 1.8. Então, definitivamente, não basta eu ter um carro que é gostoso, que está na minha mão, que é legal dirigir, se eu não tenho segurança. Então, se eu tenho segurança, aí realmente eu chego num ponto que é quase o paraíso. E eu acho que você estava comentando que você tem seis meses para batalhar e colocar esse carro bem posicionado em termos de números este ano, mas que 2018 não tem para ninguém. O que significa isso? Quantos números em termos de números? O que você pretende fazer? Para esse ano, a numeração, o volume que a gente está apresentando para esse ano, a gente está imaginando 5 mil idades por mês, 35 mil idades desse carro nesse ano, em termos de comercialização. Quando eu falei isso com você em off, aqui no... E eu espalhei para a Bahia inteira? Problema nenhum, problema nenhum. Eu mencionava o seguinte, nós buscamos a liderança no segmento de reto, com certeza. Mas nós estamos no meio do ano. Então, no ano, nós não vamos fechar na liderança, porque tem um meio ano para trás que a concorrência trabalhou. Nós vamos trabalhar, sim, para pontualmente nos próximos meses, buscar a liderança no segmento total, com a força dos nossos modelos atuais, somada à força do Argo. E para 2018, é a brincadeira que Venda sempre fala, né? Todo começo de mês, a conta zera e a luta, o placar está zero a zero. A mesma coisa no começo do ano, o placar está zero a zero. E ali, o placar é de igual para igual, força igual para igual, e vamos tocar a vida. A gente respeita demais a concorrência, mas também confiamos demais no nosso produto. Vamos fazer o nosso papel, vamos fazer o nosso lado. É por aí, o técnico, claro, aposta nos jogadores dele. A torcida é que vai escolher para que lado ela vai torcer. E você escolhe o seu lado.